Mas são aqueles filha da puta, coronel. Pega os corpos e joga lá. Eles jogam aqui, eu jogo lá e eles jogam aqui. É a garra da carne. Eu não quero saber se é a solução que você tem que resolver. Mas, coronel... Estamos conversados? Sim, senhora. Aspira, você vai refazer esse relatório. Olha aqui, ó. Corpo encontrado na praia. Morte na praia, meu filho? É afogamento. Mas, comandante, tinha uma perfuração no corpo. Você é legista, por acaso? Não, senhor. Segunda-feira, eu quero um novo relatório aqui na minha mesa. Porque esse aqui, ó. Não existiu.